Boa noite moçada, retomando as aulas aí depois das férias de duas semanas que foram dadas para vocês. A gente está aí na primeira aula de elétrica após as férias, né? E dessa vez vai ser eu, a última aula foi o Eliseu, por motivos pessoais. Eu acabei pedindo para ele cobrir o que seria a minha última aula antes das férias. E ele fez ela para mim, então eu vou repor uma aula para ele. Provavelmente eu ainda vou conversar com ele, mas vai ser a próxima que a gente já entra em outro conteúdo. Essa vai ser a nossa última aula da parte de elétrica. A gente está fechando hoje a eletrodinâmica. E a gente já vai partir para a parte de calorimetria, que é a parte da termodinâmica. Tá jóia? A aula passada, o Eliseu comentou com vocês a respeito de força magnética, movimento de cargas em um campo magnético, e sobre força magnética sobre um condutor retilíneo e sobre fios paralelos. Que você tem que usar a regrinha da mão direita, regrinha da mão esquerda, faça bom vestibular, né? E usa o polegar, o indicador e o dedo médio. Então foram conteúdos da aula passada, a aula é essa antes das férias, tá? Quem estiver aí um pouco perdido, dá uma olhadinha lá no YouTube de novo para estar retomando isso. Então hoje a gente vai fechar aí a parte de eletromagnetismo, falando desses tópicos, esses quatro tópicos essenciais. Que é indução, eletromagnética, fluxo magnético, lei de lenço e transformadores. Tá jóia? Primeiro, vamos retomar o que seria a regra da mão direita. Ela é uma regrinha, né? Utilizada para auxiliar na definir o sentido do campo magnético, produzido por uma corrente elétrica, certo? Para sua utilização, deve considerar os dedos como se envolvesse os fios e o polegar no sentido da corrente. Você já deve ter visto isso com o Eliseu em aulas anteriores, ou até mesmo na escola de vocês. Mas está aí uma representação só para a gente retomar, para ficar claro, para ninguém se perder, porque a gente vai estar usando muito ele, principalmente na parte de lei de lenço, tá? Então, vocês vão usar os quatro dedos da mão, sem ser o polegar, no sentido da linha do campo magnético, e o polegar vai indicar o sentido da corrente. Tá jóia? E aí vamos partir para a indução eletromagnética. O que é a indução eletromagnética? Nada mais é do que o surgimento de corrente elétrica quando um condutor está submerso numa região que o campo magnético varia, ou seja, existe um fluxo de linhas de campo magnético que não é constante. Eles variam. E essa variação produz uma corrente, tá? E isso foi descoberto lá atrás com um cientista, o Orsted, tá? Ele estava mexendo com algumas bússolas e ele mexia essencialmente, ele pesquisava a parte de eletricidade. E acidentalmente ele deixou uma bússola perto de uns fios que ele estava trabalhando, com uma tensão, e essa tensão ele percebeu que mexeu a bússola, fez a bússola variar sua direção. E aí ele percebeu a existência de uma relação de elétrica com magnetismo, da eletricidade com magnetismo, dando origem, assim, ao início do estudo sobre eletromagnetismo. Essa união dessas duas áreas, digamos assim, né? Eletricidade, até então, diziam ser independente. Era um conteúdo próprio. E o magnetismo também totalmente independente da eletricidade. Até que essa bússola se moveu, houve ali uma variação de tensão, houve uma passagem de corrente elétrica num fio. E essa corrente, essa tensão, provocou uma variação nas linhas de campo magnético e mexeu nessa bússola. A partir de então, eles começaram a estudar os fenômenos eletromagnéticos, ou seja, os fenômenos magnéticos ligados à eletricidade e vice-versa, fenômenos elétricos ligados ao magnetismo. Então começou aí, Orsted foi a primeira pessoa que teve o contato, mesmo que dizem que é acidental, mas ele foi o primeiro. Depois teve aperfeiçoamento de algumas experiências, alguns enunciados com o Farley. Depois veio o Lens. E teve Newman também, que pesquisou essa área aí. A gente vai ver nos próximos slides que foram pessoas importantes para estar formulando, para estar aperfeiçoando essa descoberta, esse conteúdo, para chegar no que a gente tem hoje em dia. A indução eletromagnética é importantíssima porque é a partir dela que as usinas hidrelétricas, outros tipos de usinas, funcionam. Por exemplo, uma hidrelétrica, quando a água cai, ela move a turbina. A turbina por si só tem ali dentro ímãs. Esses ímãs em movimento geram um campo, o fluxo desse campo, a variação desse campo, leva ao surgimento de uma corrente. Uma corrente induzida, que é o princípio da indução magnética. Então, essa corrente, essa corrente gerada, ela é devida a uma tensão induzida, que a gente vai ver que uma força eletromotriz induzida. Se vocês retomarem aí, relembrarem o conteúdo que a gente viu, tinha força eletromotriz e força contra a eletromotriz. Elas eram oriundas, tinham origem de geradores e receptores e nada mais é do que a tensão. Então, a tensão, a força eletromotriz é uma tensão, a força contra a eletromotriz é também tensão e a força eletromotriz induzida nada mais é do que uma tensão induzida. Por que induzida? Porque ela não é propriamente só ela. Ela é gerada a partir de outros. Certo? Vocês têm que lembrar que a relação entre tensão e corrente, uma é dependente da outra. Se você tem tensão, tensão é diferença de potencial. Se tem diferença de potencial, tem passagem de corrente elétrica entre os filamentos, entre o circuito. E vice-versa, você pode deduzir que se tem tensão, diferença de potencial tem corrente e se tem corrente tem a diferença de potencial. Então, está aí uma ilustração. Se você aproxima o imã de uma bobina, um solenoide, por exemplo, você tem a origem de uma corrente que pode ser representada pela só um minuto aqui, pelo amperímetro aqui. Esse aparelho serve para medir a intensidade de corrente elétrica. A gente já viu isso em aulas anteriores. E vocês podem perceber nessa imagem o fluxo magnético, as linhas de campo sairiam daqui e elas causam uma... Perdão, sai. Elas causam um... o aparecimento de corrente elétrica. E prestem bastante atenção que esse detalhe é importante. Nessa primeira ilustração mais à esquerda, a setinha aqui do amperímetro indica o lado mais à esquerda. Estão conseguindo notar isso? E nessa outra imagem no qual o imã foi afastado da espira, a setinha está no sentido contrário. O que que significa? Significa que ao aproximar o imã, o sentido da corrente vai ser contrário ao sentido da corrente caso a gente afaste o imã. A corrente induzida por essa parte magnética, por esse fluxo de linhas de campo, ao aproximar tem um valor e ao afastar tem o mesmo valor só que com sinal oposto. E o sinal serve somente para indicar justamente essa direção contrária. vamos falar agora de fluxo magnético. Essa parte agora que a gente está trabalhando esses tópicos da aula de hoje eles são tópicos totalmente interligados. Então antes de preparar essa aula eu pensei muito o que eu poderia passar primeiro porque cada tópico depende um do outro. A partir do momento que a gente vê os três como um todo vai dar para perceber essa conexão essa dependência de um do outro. Então qualquer ordem que eu passasse aqui poderia causar um entendimento. Eu escolhi essa ordem aqui porque eu acho que dessa maneira fica mais simples da gente ver o que é indução primeiro a gente retomar a regrinha da mão direita e poder estar passando fluxo para depois a gente entrar em força eletromotriz induzida para poder estar entrando na lei de lenço como um tudo. A gente vai falar agora do fluxo magnético e é uma grandeza física ela é responsável por medir e mensurar a quantidade de linhas de campo que atravessa uma área. Então vocês vão ter a relação de linhas de campo sobre uma área. Qual seria a quantidade a densidade de linhas de campo digamos assim é um grosso modo dizendo porque vocês sabem assim como a gente viu lá na eletrostática e viu aqui agora em magnetismo as linhas elas tem uma densidade dependendo da proximidade do ímã ou afastamento. O que eu quero dizer com densidade é que agora não é essas linhas em relação ao ímã mas essas linhas em relação à área que o ímã atravessa. a área que as linhas cruzam certo que as linhas magnéticas tocam naquela determinada área certo a unidade é dada em Weber ele foi um estudioso e da área também ou Tesla por metro quadrado que relaciona a parte de campo magnético e área a partir dessas unidades já dá para descobrir mais ou menos o que é a fórmula vai ser B que é o campo magnético vezes a área em metros quadrados seu valor varia de acordo com o ângulo entre as linhas de campo magnético e a reta normal da área analisada galera é importante isso aqui a fórmula é simplesmente B vezes A não a fórmula não é B vezes A a fórmula é B vezes A vezes cosseno do ângulo qual é esse ângulo é o ângulo formado entre as linhas de força magnética e a normal da área vai ficar talvez um pouco complexo explicar porque isso é uma definição mais de ensino superior porque esse cosseno ele vem de um produto escalar tá não é é passado ensino médio mas eu posso dizer que ele é essa fórmula bem dizer aplicada o módulo de um módulo de outro cosseno entre eles B vezes A cosseno entre B e A B as linhas e A a normal a essa área e o que seria essa normal vamos revisar aqui a reta normal a uma superfície é uma reta cujo ângulo com a própria superfície analisada tem um valor de 90 graus ou seja uma reta perpendicular à superfície é uma reta galera que sai da superfície em direção vertical dependendo de onde está a superfície claro mas pensando no plano do chão que a gente está a reta normal seria uma coluna uma parede pega um pedaço de tijolo ali da parede ele forma 90 graus com o chão certo e ele nos proporciona como se fosse essa reta normal tá então o ângulo que a gente vai usar é o ângulo entre as linhas de força e essa normal deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui ó por exemplo essa superfície ela é o que? ela é uma circunferência não ela é um círculo um círculo a reta normal a ela sairia do círculo em 90 graus e as linhas de força como vocês podem ver ela está uniformemente distribuída e está entrando também em 90 graus então o ângulo entre essas duas linhas seria o que? 0 graus cosseno de 0 a gente sabe que é 1 então a gente teria um dos casos particulares que a gente vai ver que é quando o fluxo magnético é máximo que é quando o cosseno desse ângulo é 0 quando o cosseno é 0 no caso sendo o ângulo 90 graus você pode considerar essa superfície como se ela estivesse não em pé como vocês estão vendo mas deitada certo vou tentar fazer um desenho aqui ao invés dela estar dessa forma como a gente vê ela está deitada porque aí a reta normal dela vai estar saindo certo faz um ângulo aqui de 90 graus e as linhas de campo magnético fluxo magnético para a gente determinar estão a 90 graus também dessa reta normal o cosseno de 90 é 0 vocês percebem então que o fluxo magnético não tem linha de campo atravessando essa área porque são perpendiculares à reta normal e aí qualquer variação desse ângulo causa variação do fluxo magnético então seu valor sua intensidade esse fluxo ele é totalmente dependente do ângulo de tal forma galera que muitos mecanismos de geração de tensão de corrente induzida eles funcionam a partir da rotação dessas superfícies porque o que acontece quando você rotaciona essa superfície ele vai ficar indo de 1 0 menos 1 menos 1 até 0 de novo e 1 de novo isso vai nos lembrar o que uma é é uma um gráfico característico que a gente vê que ele tem exatamente esse formato é um gráfico realmente da função cosseno cosseno de 0 aqui eu comecei errado né mas seria o 1 depois ele vai para 0 menos 1 0 de novo ponto máximo o neutro o mínimo retorna ao neutro o máximo então é quando a gente vê aparelhos que geram uma tensão induzida que geram uma corrente induzida como é o caso que eu já citei das hidrelétricas funciona exatamente assim a rotação daquela da turbina que eu falei tem um imã que produz a corrente e a tensão induzida e produz justamente por estar em rotação quando está em rotação esse ângulo fica variando infinitamente entre 0 90 e 180 e fazendo cumprindo o ciclo trigonométrico a gente sabe que o ciclo trigonométrico quando ele está em valores múltiplos de 90 ele segue padrões de 1 0 menos 1 0 e 1 que é para cumprir a volta completa então essa corrente essa tensão induzida ela fica variando dessa forma como está o gráfico que eu desenhei que é exatamente a maneira como a tensão a voltagem a grosso modo dizendo a DDP a diferença de potencial chega nas nossas tomadas eu comentei se eu não me engano em aulas anteriores que quando a corrente a tensão é gerada lá nas usinas ela não chega uniforme para a gente a gente tem na nossa tensão 127 volts mas essa tensão de 127 volts ela não é uniforme ela não é por exemplo um gráfico que mantém aqui nesse valor de 127 ela é justamente um valor médio tá por quê porque quando a tensão sai da usina e até chegar na nossa casa ela tem que passar por processo de retífica de transformação de redução tem todo um trabalho ao redor dessa tensão então ela tem que ter valores máximos e mínimos que a partir do momento que passa um filtro nela esse valor fica mais ou menos constante que é o que a gente vai utilizar nos nossos aparelhos tá se esse valor variasse nos nossos aparelhos viveriam ligando e desligando ao mesmo tempo o que acontece é que antes de chegar realmente a nossa casa a nossa tomada é passado um filtro tá um método de deixar esses valores somente positivos e é o que reduz essa voltagem tanto que os postes esses fios que ligam um poste o poste que liga um fio no outro a tensão dentro deles é na casa de mil volts e o que chega pra gente é na casa das centenas nos fios é na casa dos milhares e nas nossas tomadas é na casa das centenas tá joia voltar ali na parte de fluxo usei aqui opa usei aqui pra gente poder tá explicando um pouco mais na reta normal e tá aí como eu disse o valor do fluxo né é dado pela equação o símbolo do fluxo é essa letra grega fi tá fi maiúscula que é igual a B que é a intensidade do campo magnético dado em tesla A que é a área que a gente tá analisando e cosseno de teta teta sendo o ângulo entre B né o campo magnético e a normal da área A tá joia os casos gerais como eu disse quando teta for zero o cosseno de zero é um ou seja é quando o fluxo magnético perdão eu troquei aí aqui é máximo tá não tinha reparado o valor aqui é máximo quando o cosseno de zero é um o valor é máximo já quando teta é 90 o cosseno é zero ou seja não há variação das linhas de campo foi o que eu disse lá quando eu mostrei seria como se a superfície estivesse deitada e as linhas de campo estivessem passando na horizontal o ângulo entre a normal e as linhas de campo magnético formariam 90 graus 90 graus o cosseno é zero é o valor que não há variação das linhas de campo e já o teta sendo 180 né o cosseno de 180 vai dar menos 1 o fluxo magnético atinge o seu valor agora sim mínimo e lembrando no ciclo trigonométrico né se a gente for cumprir uma volta completa o cosseno de 270 continua sendo 0 e o cosseno de 360 é igual ao cosseno de 0 que é 1 então fica realmente naquela variação naquela função cossenoidal que varia no valor neutro 0 1 0 menos 1 e vai fazendo aquelas oscilações certo a gente tem o que eu comentei até anteriormente é só mais para mostrar a maneira de calcular porque isso já deve estar implícito já deve ser já deve ser deduzido de certa forma a gente é literalmente induzido a pensar nisso que é nessa força eletromotriz que é gerada a partir do surgimento de corrente como a gente viu na indução quando a passagem de um imã gerando fluxo gerando variação do campo magnético gera uma tensão induzida gera uma corrente induzida e assim como eu disse tensão e corrente são totalmente dependentes você não pode falar de tensão sem falar de corrente e não pode falar de corrente sem falar de tensão para existir a passagem de corrente elétrica o fluxo de elétrons em um filamento em um circuito a gente necessariamente tem que ter uma diferença de potencial uma tensão a diferença aqui é que essa tensão ela não é originada por outros meios ela é originada a partir do magnetismo desse imã desse fluxo de correntes essa variação do fluxo de linhas de campo essa variação gera a corrente induzida e ao mesmo tempo simultaneamente é gerada uma tensão uma DDP uma força eletromotriz induzida por isso tem esse nome até a joia mas nada mais é do que uma tensão para calcular esse valor aí sim a gente vai aplicar como a gente descobre esse valor da tensão a gente vai utilizar aí sim aquilo que eu comentei a dependência desses conteúdos por isso que não dá para definir uma ordem muito certa a gente vai ter que ficar indo e voltando a todo momento a gente vai ter que utilizar a parte do fluxo magnético que foi o que a gente acabou de ver para calcular então a gente vai esse Ezinho uma letra grega ele é representado ele é a força eletromotriz induzida representado por esse Ezinho a letra grega e é dado claro tensão DDP em volts o variação do fluxo magnético esse delta fi aí dessa vez fi minúsculo é dado em Weber ou ainda assim Tesla vezes metro ao quadrado e sobre delta T o intervalo de tempo é realmente um fluxo né de é um fluxo do fluxo digamos assim eu já comentei em aulas anteriores quando eu se eu não me engano quando eu falei de DDP que era ou então de corrente né que era o fluxo de elétrons que nada mais era quantidade de elétrons passava por uma taxa temporal por um intervalo de tempo então tudo que é dividido por tempo a gente pode falar que é uma variação temporal um certo tipo de fluxo né então nesse caso é o fluxo do fluxo e a gente tem o sinal negativo na fórmula e ele indica né o sentido da força eletromotriz induzida é em oposição a variação do fluxo magnético que a gente vai entrar agora mais aprofundado que é sobre a lei de Lenz tá preciso explicar porque ela puxa parte da indução ela é pegando aí o conceito da indução e ela é aplicado na regra da mão direita que a gente viu tratando justamente aí desse fluxo dessa oposição ao fluxo certo bom a lei de Lenz é um enunciado teórico e aprofundado da lei de Faraday ou também chamado lei da indução que nada mais é do que aquilo que a gente viu a indução eletromagnética de acordo com essa lei né a força eletromotriz induzida por uma variação de fluxo magnético sempre será formado de modo a se opor a essa variação lendo assim falando assim um pouco complexo de deduzir de deduzir não de entender assim dizendo porque são palavras que não estamos habituados e de termos muito técnicos né você fala de uma força eletromotriz induzida nada mais é do que uma voltagem uma tensão variação de fluxo magnético falando assim você pensa que é algo mais mais complexo nada mais é do que a variação das linhas de campo magnético né formada se opor a essa variação o que quer dizer galera pra gente ter um fluxo digamos constante passando por uma bobina por um solenoide por exemplo você precisa ter um equilíbrio se tá saindo linhas de campo você precisa gerar linhas de campo pra manter aí a balança no equilíbrio se tá entrando linha de campo você tem que fazer sair linha de campo pra poder manter também o equilíbrio tá então o que que a lei de Lenz diz sempre quando houver fluxo variação das linhas de campo magnético a própria solenoide a própria bobina induz tá uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético oposto àquele que tá sendo aplicado se tá entrando vai acontecer uma corrente elétrica que vai fazer o campo sair pra manter esse equilíbrio se tá saindo a corrente elétrica vai ter o sentido de modo a fazer o campo magnético entrar certo e é o que a gente vai ver melhor tem umas ilustrações aqui usei pra explicar mas outro conteúdo anterior mas agora vai ficar claro olha só o desenho aplicando a regrinha da mão direita reparem bem como a mão tá posicionada ela curva entre o filamento né mesmo sendo uma circunferência ela abraça esse filamento e o polegar é o sentido da corrente elétrica por que que tá nesse sentido e a mão não tá no sentido oposto percebam que o ímã tá se aproximando tá da área que a gente quer estudar do solenoide do filamento então ele tá provocando um aumento das linhas de campo magnético entrando por esse por essa área ou seja o fluxo tá variando de modo a aumentar só que que eu falei o fluxo tem que manter o que um equilíbrio então a corrente elétrica gerada tem que se opor a esse fluxo se tem fluxo entrando ele tem que fazer a corrente tem que gerar um fluxo saindo pra manter esse equilíbrio então se a gente fosse aplicar assim como tá na imagem a regrinha da mão direita qual teria que ser o sentido da corrente elétrica pra que o fluxo de linhas de campo magnético seja oposto àquele gerado resumindo o que que eu teria que fazer pra bem dizer anular essa variação brusca de linha de campo magnético olha a quantidade de linhas entrando nessa nessa área mostrada vocês concordam comigo que teria que ter pra manter o equilíbrio linhas saindo dessa área pra gente conseguir manter mais ou menos o equilíbrio certo manter o equilíbrio de linhas entrando e linhas saindo vocês concordam no sentido dessas linhas tinha que ser oposto ao que tá entrando se tá entrando no sentido aí tá indo pra direita as linhas tinha que ser indo pra esquerda certo sem a gente aplicar a regra da mão direita lembre os dedos indicadores indicador o dedo médio o anelar e o último dedo mínimo né que a gente chama de mindinho eles teriam que apontar no sentido oposto ao de entrada eles teriam que ir pra esquerda segundo o nosso desenho esses dedos esses quatro dedos indo pra esquerda abraçando o filamento né pra onde estaria a corrente elétrica certo pra onde estaria no sentido do polegar e o polegar aponta pra cima vocês concordam comigo olha aí o desenho ó vocês estão vendo aqui o polegar apontando pra cima então nesse caso a corrente elétrica vai estar no sentido o que anti-horário tá ela tá deixa eu apagar aqui ela tá vindo nesse sentido aqui ó no anti-horário porque a mão abraçou ali o filamento e o indicador apontou pra cima se tá pra cima quer dizer que ela faz a volta completa aqui nesse filamento né retornando e passando dessa forma de modo a se opor as linhas de campo que estão entrando então galera lei de lens nada mais é do que isso a corrente induzida tá a força eletromotriz induzida ela deve ser tal que as linhas de campo se oponham as de origem tá se tá entrando as linhas de campo tem que sair a corrente elétrica tem que acompanhar esse sentido de saída pela regra da mão direita se tá saindo as linhas de campo tem que entrar pra manter o equilíbrio e pela regra da mão direita tem que ser mantido essa ordem tá joia olha só nesse nessa imagem a gente vai ter quatro exemplos todos eles considerando os mesmos campos né norte norte nesses dois primeiros a esquerda e cima e baixo é norte entrando e norte saindo e no da direita é sul entrando e sul saindo certo e aí vocês vão reparar que tá na explicação corretamente nos próximos slides eu vou até passar pra já deixar claro o que é cada setinha na imagem o campo magnético do ímice tá escrito em azul tá então se colaborar aqui ó o campo magnético B tá escrito em azul tá prestem bastante atenção caramba aí ó campo magnético em azul tá esse é o campo magnético do ímã tá o campo magnético induzido tá escrito em vermelho então galera podem reparar que sempre quando a gente trata de entrada tá quando a gente trata de entrada independente do polo ser norte ou sul reparem que sendo entrada ó entrada sigam a seta V quer dizer a velocidade e qual o sentido dessa velocidade de entrada ou de saída reparem que a seta V entrando o campo magnético induzido pelo ímã campo magnético induzido e o campo magnético do ímã sempre vão ter sentidos opostos vocês conseguem reparar isso perdi a caneta rapaz vai dar trampo pra lá aí ó vamos lá aí reparem que sempre vai ter o sentidos opostos se B é o campo magnético do do ímã e azul o induzido deixa eu invertir né o azul o magnético e o vermelho induzido sempre em entradas independente do polo se sul ou norte eles vão ter sentidos opostos já pra saídas como é o caso aqui ó desse que eu tô marcando agora reparem a seta V e o sentido dela o sentido do campo magnético e o sentido do campo magnético do ímã o induzido e o do ímã vão ter as direções os sentidos iguais tá mas isso é justamente aquilo que eu falei é pra poder ter um equilíbrio se vocês aplicarem a regra da mão direita em cada um dos casos vocês vão perceber que as linhas por exemplo entram ou saem você aplica a regrinha da mão direita você consegue analisar caso a caso independentemente tá a explicação que eu falei né imagem do campo magnético do ímã em azul e o campo magnético induzido nas bobinas tá escrito em vermelho e pra finalizar essa parte de eletromagnetismo a gente já começar termologia termodinâmica a gente vai falar agora de transformadores tá transformadores de tensão eles são aparelhos como o próprio nome diz né que mudam alteram o valor da tensão é muito comum quando a gente vai viajar em algum beira de litoral né beira de rodovia assim de de mar praia litoral mesmo é as voltagens as tensões lá serem diferentes se alguém já queimou algum aparelho aí isso é normal de acontecer normalmente acontece muito com carregador de celular carregadores antigos que não tinham não eram bivolt secador de cabelo chapinha outros aparelhos do tipo certo já aconteceu comigo eu tava numa praia se eu não me engano era em Ubatuba por exemplo né acho que foi lá mesmo e minha irmã acabou levando o secador de cabelo primeiro dia que chegou lá foi secar o cabelo lavou o cabelo foi secar colocou na tomada não aguentou tá porque era 110 colocou em 220 se é um 220 colocado em 110 o aparelho ainda aguenta mas ele trabalha com a potência reduzida agora se é um aparelho 110 numa tensão de 220 ele recebe mais tensão do que ele aguenta então ele acaba queimando pra que isso não aconteça existem né os milagrosos os salvadores chamados transformadores eles servem pra fazer essa correção tá de tensão e não deixar os aparelhos queimarem por exemplo e como é que funciona um transformador ele tem um núcleo central tá ele é formado por um objeto imantado que possui um material condutor que ele é espiralado tá é uma bobina no seu lado que a gente chama de lado primário né e a gente tem outros filamentos também conectados a esse material que ele é do outro lado lado oposto que a gente chama de lado secundário tá tá aí como tá mesmo dizendo aí é aparelho destinado a redução ou aumento da tensão né serve o tempo pra diminuir quanto pra aumentar serve na verdade aí como grosso modo como o próprio nome diz né pra transformar independente de redução ou aumento né e como eu disse é um constituído de um núcleo material imantável número dos bobinas número de espiras diferentes isoladas entre si chamada de primário né que recebe a tensão da rede e de secundária que sai a tensão já transformada se o funcionamento é baseado na criação de uma corrente induzida por isso ela é o último conteúdo passado a gente tem que ter visto já essa parte de indução de lei de lens lei de fara todo o conteúdo assim já visto pra poder entender o funcionamento a tensão que passa o objeto por que ele tem que ser imantado porque na verdade o objeto imantado ele é um imã né então se ele existe a passagem de corrente elétrica por um imã ele gera uma tensão uma força eletromotriz induzida essa força eletromotriz induzida percorre todo o material e acaba saindo nos outros filamentos de saída né nos solenoides secundários nas espiras secundárias então a depender da quantidade de espiras do lado primário e do lado secundário a gente consegue fazer essa transformação e é até aí que a gente consegue fazer uma relação de funcionamento de redução ou aumento da tensão nos transformadores a tensão do primário ela é proporcional ao secundário na mesma proporção em que o número de espiras tá o número de voltas do primário em relação ao secundário ou seja se eu fizer a fração a tensão do primário dividido pela tensão do secundário esse mesmo valor é a razão é a proporção entre o número de espiras do primário e do secundário tá joia é tá aí né é a partir da variação do fluxo a tensão de entrada e de saída são proporcionais ao número de espiras em cada bobina sendo aí essa formulinha né o U de P o tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário tá joia é fim da apresentação né então galera nossa aula de hoje foi isso assistam com bastante calma com bastante atenção quem chegou até aqui o final parabéns é uma aula de conteúdo muito pesado eu tinha pensado de dar uma adiantada no nosso conteúdo e já passar o começo da termodinâmica da calorimetria tudo mais ainda nessa aula só que preparando essa aula eu percebi que o conteúdo era muito pesado que a aula já ia ficar um pouco extensa apesar de a gente ter gastado aí 43 minutos que a aula ainda assim ia ficar muito extensa o conteúdo era muito pesado que a gente precisava dessa aula é o mais bem detalhada o mais completa possível foi o que eu tentei fazer certo eu sei em algumas partes eu falei rápido eu fiz alguns desenhos aí meio no improviso mas acredito que tenha dado para entender se não foi possível entender quarta-feira que vem não se preocupem não se preocupem a gente tem monitoria vou deixar a listinha para vocês a partir de amanhã que eu ainda estou selecionando alguns exercícios para a gente estar resolvendo tá joia então a partir de amanhã quinta-feira a lista já vai estar com vocês façam a lista não vai ter muitos exercícios até porque assim como Eliseu falou na última aula dele o conteúdo por mais que ele seja chatinho ele seja denso ele seja um conteúdo pesado difícil de entender pouco palpável no nosso dia a dia esse conteúdo é mais teórico porque a gente utiliza mas a gente não sabe o funcionamento interno dos aparelhos a gente vê mais o externo por mais que ele seja este tipo de conteúdo quando ele é cobrado em vestibulares ele é cobrado uma parte mais teórica então eu não vou ficar cobrando de vocês que vocês saibam a fórmula a aplicação eu quero que vocês tenham assim como eu digo desde a minha primeira aula eu quero que vocês tenham o conteúdo teórico muito bem fundamentado muito bem estudado porque se você tiver o conteúdo teórico enrustido no 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 seu estilo de resolver questão no seu modo de analisar a questão você consegue se sair dele mesmo que você não saiba não tenha decorado todas as fórmulas certo vamos focar aí na parte mais teórica tentem assistir de novo a aula se for preciso retomem alguns tópicos aí se vocês acharem que eu falei rápido assistiu de novo não conseguem entender quarta-feira monitoria não vai ser só de exercício podem tirar dúvida teórica também tá e a gente vai se falando qualquer coisa no meu whatsapp qualquer meio de comunicação e-mail tá disponível podem me chamar tá e bons estudos a todos espero que essas férias mini férias né duas semaninhas tenham sido bem proveitosa pra vocês tanto pra quem tava atrasado no conteúdo poder dar uma retomada quanto pra quem usou pra dar uma descansada quem quer ser aprovado no vestibular tem que fazer sua parte de estudar sim mas o descanso é fundamental também não se passe no vestibular se matando de estudar tem que ter equilíbrio em tudo tá joia galera no mais bons estudos reta final aí agora pra frente vamos pegar firme eu sei que saiu o resultado aí da do simulado que vocês fizeram por questão né eu vi algumas questões bastante gente acertou é bastante teve algumas questões que digamos que minoria errou mas nas aulas de revisão alguma aula extra a gente vai focar nisso tá e até janeiro vamos tentar dar o último suspiro o último fôlego porque o enem daqui um dia está batendo na nossa porta não só na de vocês pra quem não sabe eu vou prestar o enem também tá eu estou com vocês nessa então vamos nos preparar aí a medida que for possível e vamos pegar firme porque daqui um dia já está na hora da prova mesmo tá é bons estudos a todos aí e qualquer coisa que precisar podem contar comigo um abraço a todos e até quarta que vem às cinco horas um beijo um abraço a todos bons estudos um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo